Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje, nesse short de hoje, rapidinho, vou compartilhar com vocês uma resenha de um produto de skincare, que é essa água micelar bifásica da L'Oreal. É uma água micelar que é muito boa, promete limpar, dematilar, purificar e suavizar e refrescar a pele. Ela é para faces, lábios e olhos e é sem enxágue e ela meio que tem um olhinho, sabe? É bifásica, né? Tem um olhinho aí, tem que chacoalhar ela e ela retira toda a maquiagem do rosto. Eu vou compartilhar com vocês aqui. Eu vou compartilhar com vocês aqui. Olha gente, saiu toda a maquiagem no algodão. Muito boa essa água micelar da L'Oreal. Agora eu vou seguir com a minha rotina de skincare. Normalmente vou lavar o rosto e tratar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Beijo! Tchau! 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 Tchau!